Belo pra ele, Caio. E o goleiro que se cuide, porque dali é meio gol. E entrou! Gol! Ele sempre foi esforçado, Caio, mas depois que ele apareceu na capinha do FIFA com a gente ano passado, ele deslanchou. Eu achava ele um jogador comum, até via algum recurso nele. Mas depois do FIFA, esse tal de Messi deslanchou.